Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a minha patinha de urso Lembrando que eu estou cultivando aqui na estufa Que é uma estufa de PVC, para quem não sabe Para quem está chegando agora aqui no canal É uma estufa que eu fiz de PVC, pessoal Então pessoal, vamos voltando aqui Mostrar para vocês A patinha de urso, olha como está bonita na estufa Ela está na cuia de 20 centímetros, tá pessoal? Vou falar um pouquinho sobre o cultivo dessa espécie Se vocês repararem, ela está bem gordinha, está muito bonitinha Olha como está bonito Parece muito com a patinha de urso mesmo Então é isso aí pessoal, se você está chegando agora aqui no canal Deixa aqui o likezão Deixa o like, se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação para vocês serem notificados Toda vez que eu lançar um vídeo Ou até mesmo uma live aqui no canal Lembrando que eu vou estar fazendo vídeo todos os dias Falando sobre o cultivo de cactos e plantas suculentas Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês A patinha de urso Falando popularmente para vocês que estão conhecendo Esse é o nome popular dela Mas lembrando que ela tem o nome científico Eu vou estar deixando na tela aí para vocês Embaixo o nome científico dela E dá uma olhadinha na descrição também Que eu vou deixar algumas informações referentes a ela Tá pessoal? Muito importante E desde já eu peço para vocês deixarem o like Se vocês puderem compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Que é muito importante vocês compartilharem Para outras pessoas verem também E é isso Hoje eu vou falar aqui sobre a rega O fertilizante E também o substrato Que é uma das coisas que as pessoas perguntam bastante Então lembrando pessoal Essa é a patinha de urso Popularmente conhecida como a patinha de urso Devido ao seu formato da folha É muito semelhante com uma pata de urso Se vocês olharem bem aqui Olha que legalzinha que ela é Muito bonita E ela tem esse espelhinho Bem interessante Parece muito mesmo Com uma patinha de urso Muito bonita ela está E essa aqui é uma das espécies Que ela se adaptou muito bem aqui na estufa Eu percebi um desenvolvimento dela Muito rápido Ela começou a brotar bastante Se vocês repararem está soltando bastante broto aqui embaixo E ela era bem pequena Quando eu cultivava ela em outro local Que não era na estufa Ela era bem pequenininha Não crescia Não crescia Demorava muito Eu ficava fazendo adubação Regando Trocando substrato Ela não desenvolvia Ficava naquele tamanho ali Aí eu trouxe ela para a estufa Em seis meses já vi uma diferença E uma outra coisa pessoal Se você está iniciando no cultivo de cactos E plantas suculentas Eu recomendo vocês cultivar Essa patinha de urso Ela é uma planta de fácil cultivo Não exige muito cuidado Vamos dizer Também ela é bem resistente Porque muitas pessoas Quando inicia no cultivo Acaba perdendo algumas plantas Porque tem algumas suculentas Que são bem difíceis de cultivar A gente tem que seguir algumas regras Para não estar matando a planta Mas essa patinha de urso aqui É uma planta bem fácil de você cultivar Não tem muito segredo E é isso E é isso pessoal Então para você estar cultivando essa planta aqui Você vai seguir o mesmo padrão Das outras plantas suculentas Então primeiro Em primeiro lugar Você tem que deixá-la pegar bastante luz Sol Adubação a cada 30 dias É muito importante O NPK 10-10-10 É o mais recomendado Ele tem 10% de nitrogênio 10% de fósforo E 10% de potássio Essa aqui é uma planta pessoal Que ela gosta muito do calor Eu percebi isso Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo Falando para vocês Aqui na estufa Agora exatamente está batendo mais ou menos 37 Quase 38 graus Aqui na estufa Está muito quente aqui E ela gosta bastante do calor Ela começa a brotar Elas adoram o calor Então é importante Quando você for cultivar essa planta Você deixar ela pegar um pouco de sol Como eu falei para vocês Aqui na estufa não tem sombrite O sol vem direto pelo plástico É, basta você Deixar ela pegar um pouco de sol Deixar ela pegar um sol Em mais ou menos 2, 3 horas de sol por dia Ela tem que estar em um local bem claro Um local bem iluminado É isso É muito importante Que ela gosta E um outro segredo também É você ter um substrato de qualidade Tá pessoal Lembrando que meu substrato Aqui tem 5 misturas É um substrato Que eu estou fazendo um teste Que eu falei para vocês Nos outros vídeos anteriores Que eu ia fazer um substrato diferente Para poder estar cultivando aqui na estufa É casca de arroz carbonizada Tem areia Aqui também tem fibra de coco Tem vermiculita E também tem terra vegetal Então tem mais ou menos 5 misturas E também tem um pouco de carvão triturado Então é isso pessoal Eu coloquei bastante mistura Assim para ficar um substrato bem concentrado E para quando eu efetuar a rega Ele vai manter um pouco mais a umidade Mas não vai ficar tempo Ele vai manter um pouco mais Que os outros substratos Por quê? Porque aqui na estufa É muito quente Aqui é bem quente Então aqui precisa Ficar um pouco mais úmido Por isso que eu faço a rega Aqui na estufa Sempre à tarde Porque a tarde é mais fresco Já está mais fresquinho Do fato dela ser uma planta suculenta Que ela não precisa de água Precisa sim tá pessoal Se você não regar Ela não fica com essas patinhas gordinhas Que vocês estão vendo Elas vão ficar todas miudinhas Fica pequenininhas Ela não cresce Fica pequena Fica diferente Então precisa regar Precisa adubar certinho E eu não vou falar para vocês O tempo que vocês têm que regar Porque eu cultivo aqui na estufa E aqui na estufa Eu aguardo secar bem o substrato Depois eu molho bem também Depois eu deixo bem encharcado Quando eu vou molhar Por quê? Porque eu deixo secar bem Deu um molho bem Depois eu aguardo mais um tempo Espero mais um tempo aí Até secar novamente o substrato Para eu regar de novo E vocês podem estar Fazendo a rega aí Conforme a sua região Por exemplo Se você mora numa região Que é mais quente Você tem que ficar de olho No seu substrato Você tem que fazer alguns testes Isso no começo Depois que você fez os testes No começo Depois você não precisa fazer mais testes Você vai saber o tempo Que ela vai secar E o substrato Que o substrato vai ficar mais seco Vai precisar de água O ideal é você fazer o teste Utilizando um palito Fincando o substrato Ver se ele vai sair sujo Se ele sair suja Porque está úmido Se ele sair limpinha Porque já está seco O substrato Aí você tem que efetuar a rega E se você vai fazer isso Não é todas as vezes Tá pessoal? É algumas vezes Só para vocês terem uma noção Do tempo da rega Aí depois você vai efetuar a rega Lembrando também pessoal Que varia bastante Às vezes pega uma época de chuva Uma época de frio Já é outra forma de você regar Então por isso que é indicado Você fazer o teste com o palito Isso é muito importante Tá? Para você não perder sua planta Lembrando que se você regar demais Essa daqui Ela morre também Ela apodrece bem embaixo Aqui no caulo Que você acaba perdendo Então pessoal Substrato Vocês podem estar utilizando Substrato para plantas suculentas Qualquer mistura Eu estou utilizando Essa mistura aqui Porque é um teste Que eu estou fazendo Não precisa ser o mesmo Substrato que o meu Basta você estar utilizando Substrato para plantas suculentas E cactos Que vai dar tudo certo Beleza? Pessoal Então hoje eu queria estar aqui Mostrando para vocês A patinha de urso Lembrando que essa aqui É uma planta suculenta De fácil cultivo Muito bonitinha Como vocês estão vendo Para quem está iniciando Eu recomendo vocês Cultivar a patinha de urso Além dela ser bonita Ela é de fácil cultivo É isso aí pessoal Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Aí eu vou voltar Com mais novidades Lembrando que eu estou cultivando Aqui na estufa Vai ter muitas novidades Para vocês Vou falar sobre o substrato Mais para frente Sobre adubação Sobre fertilizante De liberação lenta Granulado E sobre o substrato Que é muito importante Então está aí Patinha de urso Muito bonitinha Cultivada aqui na estufa De PVC É isso aí pessoal Deixa o likezão Se inscreve no canal Estou voltando agora com tudo Vou estar postando vídeo Todos os dias para vocês E que Deus abençoe a todos E é isso pessoal E se eu esqueci de alguma coisa Pessoal Vocês podem deixar embaixo Nos comentários Que eu vou estar respondendo Eu acho que eu falei para vocês Sobre fertilizante Adubação Exposição Substrato Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo